Cinema Internacional Corporation apresenta Capitão Nemo e a Cidade Flutuante Estrelando Robert Ryan, Chuck Connors, Nanette Newman e Luciana Pallucci Versão Brasileira BKS São Paulo Jovem Apresentando-se, senhor Senhor, um dos sobreviventes quer falar-lhe Meu nome é Fraser Senador Robert Fraser Eu creio que ainda não me falou o seu nome, capitão E nem o nome deste navio Sou o capitão Nemo E o senhor está a bordo do Nautilus Queria falar comigo? Sim, capitão, agradecer por ter salvo a todos Não quero agradecimentos Não costumo pôr em risco os meus homens em operações de salvamento perigosas Vocês foram salvos porque era a única saída de que dispunhamos Bem, mas mesmo assim agradecemos Senador Estados Unidos? Sim, eu estava numa missão bastante importante para o meu governo Estou certo que eles gostariam de... Acho melhor esclarecer uma coisa, senador Não estou interessado nos agradecimentos do seu governo Retirada diplomática, senador? Diplomacia não deve ser desperdiçada com um ditador, capitão Senador, estou vendo que o senhor e eu temos muito o que conversar quando chegarmos em casa Casa? Onde está ela? Temple, Mer Onde está ela? Perdeu as palavras de novo, senador? Se os meus sentidos não estiverem me enganando, capitão Eu acho que isto parece ser um paraíso celeste Seus sentidos não mentem Estão começando agora uma nova vida Esta é minha casa Capitão Nemo O senhor mencionou homens Há mulheres e crianças aqui Certo Bem, acredito que tenham feito algumas contribuições Não me diga que é uma defensora dos direitos femininos Uma questão de necessidade, capitão Nemo Desde que meu marido morreu, eu tive que trabalhar para sustentar meu filho Seu grande mérito De onde veio essa população? Depois que Temple, Mer, começou a se tornar realidade Meus seguidores trouxeram suas famílias para cá E por que o mundo não tomou conhecimento disto? Porque eu não quis Mas uma invenção tão fantástica quanto essa Deveria ser dividida com a humanidade Por que? Eu pensei que fosse óbvio Para que lutem entre si? Para que possam apressar sua própria destruição? O senhor é um homem sétimo Mas realista Neste momento, seu país está atravessando uma terrível guerra civil Irmão contra irmão O fim é inevitável A humanidade vai ser varrida da face da terra A humanidade vai ser varrida da face da terra A humanidade vai ser varrida da face da terra